MÚSICA Ê Goiânia, lugar de mulheres bonitas e homens também no Você Machista Lugar de sertanejo do bom e do melhor E lugar também de televisão local muito forte Nós estamos aqui na Record TV Goiás Para entrevistar os campeões de audiência locais Na terceira parada do Tour Observatório Agora aqui em Goiânia Então vem com a gente, é mais um Tour Observatório Hoje na Record TV Goiás Senhoras e senhores do Observatório da TV Eu estou com a incrível, maravilhosa Incrível, que isso hein Só isso tudo nada menino É lógico que é Como dizia minha avó a Silva A Silva, a Silva lá de Trindade De Trindade, é um pedacinho do mundo Silvia Alves, senhoras e senhores Tudo bom, Silvia? Graças a Deus, coração A gente fica muito feliz de receber a visita de vocês aqui Sabia? Que o pessoal costuma pensar muito Que o eixo Rio-São Paulo São, né? São as únicas fontes de jornalismo nesse Brasil Claro que tem excelência Em cima de excelência Na região sudeste do Brasil Mas o centro-oeste também Pode falar, modéstia à parte A gente consegue fazer um bom jornalismo Eu conheço a Silvia há mais ou menos cinco anos Senhoras e senhores E a Silvia... Já tem isso tudo? Já tem isso tudo Não vai ver quantos anos eu tenho não, né? Não vou fazer isso Ficar mais assim esticadinha Essa é a minha pergunta Eu conheci o dia já há algum tempo E eu posso falar para os senhores Que hoje ela vive o auge Porque líder de audiência Não é fácil negar E você sabe que eu não me preocupo com isso O que a gente preocupa é assim Esse assunto ou aquele outro assunto Está mantendo assim uma audiência bacana Claro que ninguém quer perder a audiência Mas o que a gente sempre preocupa É fazer um bom programa Tipo, você tem uma notícia Você tem que trazer ela Tem que destrinchar essa notícia E o mais importante Que é a linguagem da cidade, meu irmão É falar do jeito que o juiz vai entender E vai ser absorvido de uma maneira legal para ele Como a senhorinha lá do bairro mais humilde Também vai entender E vai ser bacana para ela Os ouvidos, né? E quando é questão assim Que a gente quer mexer com o coração das pessoas Aí para mim é igual para todo mundo Esse é bacana o nosso programa E a Silvia mexe diretamente com o jornal Você está o tempo todo apurando Escrevendo o texto, né? É, eu faço isso Na verdade eu vivo isso Eu vivo televisão quando eu chego em casa Eu vivo a concorrência Porque eu assisto muito a concorrência Eu acho que a gente sempre tem que aprender Com a concorrência Para saber aonde O que a gente pode trazer um pouco para a gente Então eu vivo televisão Na hora que me chamam Minhas fontes me chamam de madrugada Eu respondo Me chamam de noite Eu respondo Me chamam de manhã Eu respondo E esse contato direto com as fontes E com o próprio jornal Na questão editorial Faz a diferença Já tem um tempo Que a figura apresentador Não é somente apresentador O bom apresentador hoje em dia Ele é um editor Porque ele tem que estar por dentro De todos os assuntos Antigamente existia o leitor de TP De telepronta E ainda existem leitores de telepronta E graças a Deus Não é o caso da Record Eu acho que esse é o grande diferencial A gente às vezes Olha o que está escrito no telepronta Que a gente tem que ter uma direção Um segmento de notícias Não dá para você lembrar As 50 notícias que vão rolar Então o telepronta vai te lembrar O que vem agora O que vem etc e tal Mas é o seu improviso É o seu comportamento E a sua atitude Diante do que você já sabia Que vai deixar aquilo A sua característica Você teve um grande ajudador Nesse sentido E foi o sensacional Marcelo Rezende Ai cara Não pode falar palavrão né Não pode Não, não pode Tá bom Marcelo era Era demais Cara Era demais É difícil né Você trazer um verbo No passado Dessa forma Você acredita que eu sonho Direto Eu sonho muito Muito com o Marcelo Rezende Acho que chega a ser Uma coisa meio que espiritual Eu entrei ao vivo A primeira vez Marcelo Mas eu estava feia gente Nossa Mas eu estava horrorosa Fica dizendo que é feia A cara estava tão olhosa Não é pior Porque tu não teve acesso A esse vídeo Mas a cara estava tão olhosa Estava para fritar um bife Um ovo Ai eu entrei E eu nervosa Que eu me lembro Quer ver? Posso segurar aqui? Quando a gente está nervoso Você sabe disso A gente tende a segurar Com muita força O microfone Só quanto mais força Você segura o microfone Mais ele começa A entortar Então eu disse assim Minha cabeça estava aqui A voz estava aqui Eu acho que ele percebia Eu tentava corrigir Enfim Pode segurar aqui O microfone E eu tentava E ele percebeu O meu nervosismo E eu não sei Por que cargas d'água Ele virou Mandou ligar para a Goiânia E dizer Eu quero ela E aí assim A gente teve o privilégio Aqui da Record Goiás TV De integrar um grupo Como o Luiz Bat Que hoje Ocupa com bastante dignidade Ele também O Cidade Direta Nacional A Fabíola E todo mundo daquela época Eu sempre me senti assim Não menos Mas eu sempre senti assim Será que Que eu mereço estar ali Mas se for o Marcelo Rezende Que falou Quem sou eu para duvidar Quem somos nós Para duvidar Ai bom demais Mas é uma saudade É uma gratidão imensa E eu desejo Eu desejo realmente Que lá no céu Ele esteja cortando Todo mundo com a sua alegria Voltando aqui para a Goiânia A concorrência aqui É muito acirrada Acho que o único paralelo É Salvador Que as estrelas estão brigando O tempo todo ali Por liderança Ponto a ponto No jornal que a gente acompanhou O mesmo aqui Foi mais ou menos isso Então cara A gente não tinha o tal Do minuto a minuto Tanto que antes Do minuto a minuto Eu tinha cabelo Hoje eu preciso de uma ajuda De uma telinha Aqui no cabelo Prazer Eu uso uma telinha Então Eu preciso dessa ajuda Porque eu perdi o cabelo Antes do minuto a minuto Você fica mais relaxado A partir do momento Que você percebe Que tem um minuto a minuto O que é minuto a minuto Minha gente É o seguinte Deu um minuto Atenção Sua audiência é tal Deu Seu minuto Seu audiência é tal Então a gente tem A medição de audiência A cada minuto Isso é uma loucura Você tá sabendo Se você tá ganhando Se você tá perdendo Da emissora A Da emissora B Da emissora C Você fica louco Com esse negócio Mas é isso que dá Aquela esquentada Eu falo Que tem dia Que às vezes você começa Meio cabisbaixo ali Você fala Ah é tá assim Você parece que vai No negócio Encarna o negócio E vai Aí chega no final Como a gente já chegou A 20 pontos 21 pontos de audiência Coisa de louco Se vê você já morou fora Você agora apresenta O programa Ele é dele audiência Você se realizou No jornalismo Na vida Eu sempre me senti Realizada Eu nunca pensei assim Eu quero aquele programa Eu quero aquela cadeira Daquela pessoa Não Nunca tive isso Eu sempre fiz tudo Com muito carinho Na minha vida De verdade Desde lá no Tocantins Desde lá no Tocantins Quando eu era apresentadora De um jornal Da Rede Globo Eu sempre me senti assim Eu falava Agora eu sou feliz Não, hoje eu sou feliz Não, hoje eu sou feliz E eu fiquei lá no exterior Eu não era apresentadora Eu trabalhava na emissora Da estatal do governo italiano E eu era a editora de texto E eu fui extremamente feliz Convivi com essa apresentadora Saia na rua Ninguém te conhece Mas e daí, cara? Você está sendo jornalista E levando o seu jornalismo Para onde você vai Para mim é isso Silvia Alves, senhoras e senhores Que prazer, viu? Prazer é meu Prazer é nosso aqui Da Record Oi, aí gente Assistam pelo YouTube também O nosso canal Dá uma forcinha para a gente aí Tamo junto, gente Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri